Bom dia, irmãos queridos, nesta terça-feira, dia 20 de dezembro. Bom dia, queridos irmãos e irmãs. Vamos hoje continuar meditando no Evangelho de São Lucas, capítulo 1, versículos de 26 a 38. O primeiro Natal começa no coração e no ventre de Maria, na Anunciação. Daqui a cinco dias é Natal, mas, na verdade, o Natal já iniciou há nove meses, no ventre de Maria. Meditando com calma e profundidade no trecho de hoje, podemos entrar no mistério de Maria, no mistério da encarnação de Deus. Maria é realmente casada com José e, ainda mais, realmente casada com Deus. Virgem, ela se doa totalmente, corpo, alma, mente, coração, ao seu Deus. Faz isso junto a José, ao qual é ligada por um relacionamento esponsal virginal. Juntos, se entregam a Deus e sacrificam a sua vida para que se realize o plano da salvação. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. No sexto mês, o anjo Gabriel foi enviado por Deus a uma cidade da Galileia, chamada Nazaré, a uma virgem prometida em casamento a um homem chamado José. Ele era descendente de Davi e o nome da virgem era Maria. O anjo entrou onde ela estava e disse, Alegre-te, cheia de graça. O Senhor está contigo. Maria ficou perturbada com estas palavras e começou a pensar qual seria o significado da saudação. O anjo, então, disse-lhe, Não tenhas medo, Maria, porque encontraste graça diante de Deus. Eis que conceberás e darás à luz um filho, a quem impurás o nome de Jesus. Ele será grande, será chamado Filho do Altíssimo, e o Senhor Deus lhe dará o trono de seu pai Davi. Ele reinará para sempre sobre os descendentes de Jacó, e o seu reino não terá fim. Maria perguntou ao anjo, Como acontecerá isso se eu não conheço homem algum? O anjo respondeu, O Espírito virá sobre ti, e o poder do Altíssimo te cobrirá com a sua sombra. Por isso, o menino que vai nascer será chamado Santo, Filho de Deus. Também Isabel, tua parente, concebeu um filho na velhice. Este já é o sexto mês daquela que era considerada estéreo, porque para Deus nada é impossível. Maria, então, disse, Eis aqui a serva do Senhor. Faça-se em mim segundo a tua palavra. E o anjo retirou-se. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. O anjo saúda Maria com estas palavras. Alegra-te cheia de graça. E de verdade, a alegria é a primeira e a última palavra da experiência terrena de Jesus. Nasceu na alegria e ressuscitou na alegria. Fez explodir o coração dos seus discípulos de alegria, quando o encontraram ressuscitado. E voltaram cheios de alegria para Jerusalém, depois que ele subiu ao céu. É importante, como observa o nosso Papa Bento XVI, notar que o anjo não dirige a Maria a normal saudação de um judeu, Shalom, paz. Mas a saudação grega, caire, cujo profundo significado é, alegra-te. É bom refletir com cuidado sobre a experiência da alegria, da felicidade, que fazem todos os que se aproximam de Jesus. Os breves evangelhos da infância de Jesus relatam a imensa alegria que se radiava do menino Jesus. Ele é concebido na alegria, como hoje meditamos. Seu precursor é anunciado na alegria e ele mesmo será uma alegria para todos, como meditamos nesses dias. Quando Maria visita Isabel, com um pequeno Jesus no seu ventre, Isabel diz que João Batista deu pulos de alegria dentro dela. O encontro entre Isabel e Maria é um encontro cheio de alegria. Maria diz, Jesus nasce na alegria e é anunciado aos pastores na alegria. Vos anuncio uma grande alegria, que será para todo o povo. Nasceu para vós um Salvador. A aparição da estrela infunde muita alegria ao coração dos reis magos. A alegria é uma característica típica do tempo messiânico. O Messias é a alegria para todos os povos. Resubilha-te, filha de Sion. Solta gritos de alegria. O Senhor está no teu seio. Essa é a profecia messiânica de Sofonias. Solta gritos de alegria. A alegria é a característica ainda hoje de todos os que percorrem o caminho de Deus. É o dom específico que o menino Jesus traz ao seu coração. Ao coração de quem está fazendo esse diário nesta manhã. Ao teu coração. É muito bom se dar conta disso, para dar espaço à vida de Deus em nós. Alegra-te também diante do arrepio que dá a vontade de Deus em nossa vida. Maria bem sabia o que era se tornar a mãe de Deus, porque bem conhecia a Bíblia e muito tinha penetrado em sua alma. Diante do anjo, que evidentemente fala algo que está fora de suas previsões humanas, ela se perturba, mas não se apavora e não reage de forma aliviana como Zacarias. Maria simplesmente e humanamente se perturba e pergunta, como acontecerá isso se eu não conheço o homem? Se eu não tenho relações conjugais? É muito importante sentir o que Maria sentiu neste momento da anunciação. Antes de mais nada, ela é virgem e ao mesmo tempo prometida em casamento, ou seja, um pouco mais que noiva. O casamento com José já tinha sido celebrado, mas ainda não viviam juntos, como era de costume no povo judeu. Tente imaginar o que se passava no coração desta jovem de uns 16 anos que muito amava a palavra de Deus e muito a meditava. Música De repente, durante uma década, uma destas meditações, talvez, o anjo entra e vem visitá-la. Ela nunca tinha visto anjos. Pense um pouco em como você teria reagido diante de uma aparição assim. Logo o anjo fala, Alegra-te, cheia de graça. A surpresa é tanta que ela, mais do que pensar no conteúdo, na mensagem desta frase, pensa no sentido que ela tem. Percebia que era algo fora do comum. Provavelmente Maria sente até medo, o temor. Se agita tanto que o anjo lhe diz, Não tenha medo, Maria. Tente se colocar no coração de Maria neste momento. O que se passava neste coração? O que se passava no coração? Amém. Depois vem a frase lapidária e clara do anjo, conceberás, darás à luz um filho, o chamarás Jesus. Poucas palavras que valem uma eternidade. Como conceber sem ter relação matrimonial alguma? Como dar a luz a um filho fora do normal percurso da natureza? Como acontecerá isso se eu não conheço homem algum? Maria não coloca em discussão seu estado de vida virginal. Ela entende muito bem que essa será uma concepção virginal. Tente se colocar no coração de Maria nesse momento e sentir o que ela sentia e pensava. Depois o discurso do anjo se torna muito claro e profético. Este menino é o Filho do Altíssimo. Será um rei cujo trono nunca terá fim. Maria entende que esta criança é o Messias esperado há séculos pelo povo judeu. O anjo lhe explica que o milagre da concepção humana do Filho do Altíssimo Todo-Poderoso será obra do Espírito Santo. Pare um pouco e pense em tudo o que se passou no coração de Maria nesse momento. Depois vem a declaração do completo abandono do Espírito Santo. Maria entrega a Deus seu corpo, sua alma, sua história, seu presente e seu futuro. Porque a partir desse momento tudo muda. Eis a serva do Senhor, aconteça em mim segundo a tua palavra. Podemos pensar o que Maria sentiu nesse momento no seu coração e no seu corpo. Amém. 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 Vamos agora ler novamente o trecho inteiro. Vamos deixar que a alegria de Maria encharque também a nossa alma por inteiro. No sexto mês, o anjo Gabriel foi enviado por Deus a uma cidade da Galileia chamada Nazaré a uma virgem prometida em casamento a um homem chamado José. Ele era descendente de Davi e o nome da virgem era Maria. Maria ficou perturbada com estas palavras e começou a pensar qual seria o significado da saudação. O anjo então disse-lhe, não tenhas medo, Maria, porque encontraste graça diante de Deus. Eis que conceberás e darás à luz um filho, a quem impurás o nome de Jesus. Ele será grande, será chamado filho do Altíssimo e o Senhor Deus lhe dará o trono de seu pai Davi. Ele reinará para sempre sobre os descendentes de Jacó e o seu reino não terá fim. Maria perguntou ao anjo, como acontecerá isso se eu não conheço homem algum? O anjo respondeu, o Espírito virá sobre ti e o poder do Altíssimo te cobrirá com a sua sombra. Por isso, o menino que vai nascer será chamado Santo, filho de Deus. Também Isabel, tua parenta, concebeu um filho na velhice. Este já é o sexto mês daquela que era considerada estéreo, porque para Deus nada é impossível. Maria então disse, eis aqui a serva do Senhor, faça-se em mim segundo a tua palavra. E o anjo retirou-se. Vamos agora anotar as frases que mais falam ao nosso coração. Amém. 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 Estamos prontos nesse momento para escolher um propósito que norteie o nosso dia e que nos torne como Maria. Eis-me aqui, Senhor, acontece em mim segundo a tua palavra. Amém. Amém. Vamos refletir mais um momento sobre como colocaremos em prática esse nosso propósito. Amém. Amém. Alegra-te cheia de graça. Paz e alegria a todos. Alegra-te cheia de graça. Paz e alegria a todos. Alegra-te cheia de graça. Eu sou o anjo Gabriel. Venho em nome do Senhor. Darás a luz ao Salvador. Serás a mãe do Emmanuel. Por que teus lábios tremem tanto assim? Por que não tira os teus olhos de mim? Há tanta graça estar diante de ti. E o céu inteiro espera por teu sim. Alegra-te cheia de graça. Alegra-te cheia de graça. Paz e alegria a todos. Quanta alegria. O céu se encheu de luz. Pois vai nascer Jesus. Pois vai nascer Jesus. Por que teus lábio em nome do Senhor. Por que teus lábios tremem tanto assim? 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 Pois vai nascer Jesus Santa Maria Deus escolheu e te vem E todos os anjos Cantam amém Santa Maria Deus escolheu e te vem E todos os anjos Cantam amém E todos os anjos Cantam amém E todos os anjos E todos os anjos Cantam amém